Amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelo Facebook da paróquia, o nosso carinhoso boa noite e a nossa gratidão. Rezemos nesta Santa Eucaristia por todas as famílias, pelos jovens, pelos idosos. Rezemos pelas nossas comunidades. Rezemos pelos governantes. Rezemos por todos os profissionais da saúde, pelos médicos, enfermeiros, que sempre estão à linha de frente da Covid-19. Rezemos pelos enfermos, pela saúde de Maria de Lourdes de Sales. Rezemos pelo fim da pandemia. Rezemos pelas pastorais e movimentos da nossa comunidade. Rezemos por todos os catequistas do mundo inteiro, em especial os catequistas da nossa paróquia. Rezemos pelo bom êxito da festa do nosso Padroeiro São Francisco. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, do nosso Bispo Diocesano, Dom Gilberto. Rezemos por todos os padres da nossa Diocese, em especial pelo nosso padre Reginaldo Pedro. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos, Ana Vieira e Silva, Terezinha Batista de Souza, Carmelita Vicência do Espírito Santo, faleceu ontem, o sepultamente foi hoje. Rezemos por todos os falecidos vítimas da Covid-19. E rezemos também pelas almas do purgatório. Rezemos pelas intenções que cada um tem no seu coração. Impulsionados pelo Espírito Santo, celebramos o mistério pascal de Cristo, neste domingo, dia santo. Nossa Assembleia Litúrgica é sinal visível do corpo místico de Cristo, ao se reunir em torno de sua palavra e de sua presença. Experimentemos a graça do Senhor, manifestada na entrega de seu Filho na cruz. Iniciamos com o canto de entrada. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, É dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me quando me disseram Vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei-me quando me disseram Vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. De braços abertos, com uma benção especial para nós, então derrama sobre nós, o Teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre este lugar, a Tua unção e o Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós, e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Deus abader nos juntos. Oh, Cristo, Que vieste chamar os pecadores tão humilhados Cristo é eleição Cristo é eleição Cristo é eleição Cristo é eleição Senhor Que intercedês por nós junto do Pai Que nos perdoa Que ele é eleição Que ele é eleição Que ele é eleição Que ele é eleição Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Glória, glória Anjos no céu Cantam todo o seu amor E na terra E na terra Homens de paz Deus merece o louvor Deus e Pai nós os louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória Damos glória Damos glória ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Glória, glória Anjos no céu Cantam todo o seu amor E na terra Homens de paz Homens de paz Deus merece o louvor Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Vossos dons Nossas culpas Nossas culpas Perdoai Glória, glória Glória Anjos no céu Cantam todo o seu amor E na terra Homens de paz Homens de paz Deus merece o louvor Vossos que estáis junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atenderei nosso clamor Glória, glória Glória, glória Anjos no céu Cantam todo o seu amor E na terra Homens de paz Deus merece o louvor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai no esplendor Glória, glória, anjos no céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Oremos Além das intenções que já ouvimos Rezemos por todos que nos acompanham Celebram conosco virtualmente Por todos aqueles que se confiaram As nossas orações Deus do universo, fonte de todo o bem Derramai em nossos corações o vosso amor E estreitai os laços que nos unem convosco Para alimentar em nós o que é bom E guardar com solicitude o que nos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Tua palavra é, luz do meu caminho Luz do meu caminho, meu Deus Tua palavra é, Tua palavra é Luz do meu caminho, luz do meu caminho O meu Deus, Tua Palavra é Leitura do livro do profeta Jeremias Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir Foste mais forte, tivestes mais poder Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro Todos zombam de mim Todas as vezes que falo, levanto a voz Clamando contra a maldade e invocando calamidades A palavra do Senhor tornou-se para mim Fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro Disse comigo Não quero mais lembrar-me disso Nem falar mais em nome dele Senti, então, dentro de mim Um fogo ardente A penetrar-me o corpo todo Desfaleci sem forças para suportar Palavra do Senhor Graças a Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Sois vós, ó Senhor, o meu Deus Desde aurora ansioso vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como a terra sedenta e sem água A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Venho assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso os meus lábios vos louvam A minha alma tem sede de vós A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Quero, pois, vos louvar por vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantará alegria em meus lábios Ao cantar para vós, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Para mim foste sempre um socorro De vossas asas à sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mão me sustenta A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Com a terra sedenta, ó meu Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Pela misericórdia de Deus Eu vos exorto, irmãos A vos oferecer de em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o vosso culto espiritual Não vos conformeis com o mundo Mas transformai-vos Renovando vossa maneira de pensar e de julgar Para que possais distinguir O que é da vontade de Deus Isto é, o que é bom O que lhe agrada O que é perfeito Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Vamos aclamar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós Senhor naquele tempo Jesus começou a mostrar seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor que isso nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse vai para longe Satanás tu és para mim uma pedra de tropeço porque não pensas as coisas de Deus mas sim as coisas dos homens então Jesus disse aos discípulos se alguém quer me seguir renuncia a si mesmo tome sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la de fato que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida o que poderá alguém dar em troca de sua vida porque o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta palavra da salvação glória a vós senhor queridos irmãos e irmãs caro povo de Deus que celebra conosco esta santa missa estamos celebrando o quinto domingo do mês de agosto neste ano mês de agosto trouxe cinco domingos cinco domingos e geralmente no último domingo do mês de agosto se celebra o catequista a vocação do catequista que seria no domingo passado mas como este ano o mês de agosto traz os cinco domingos então ficou para ser comemorado hoje dia do catequista e o vigésimo segundo do tempo comum a liturgia deste dia nos faz perceber uma continuação especialmente a liturgia da palavra das celebrações anteriores especialmente o evangelho onde nós vemos uma sequência do evangelho de Mateus que foram lidos nos domingos anteriores no domingo anterior na santa missa nós contemplamos e refletimos sobre a resposta dos discípulos a Jesus em relação a pergunta de quem ele era o evangelista no domingo passado tinha a intenção de demonstrar uma identificação da pessoa de Jesus e aí pergunta ao povo aos discípulos né o que dizem o povo que ele é depois a pergunta é direcionada aos discípulos e os discípulos respondem satisfatoriamente a partir do porta-voz do grupo que é Pedro né responde que Jesus é o Messias o filho do Deus vivo pois bem Pedro fez uma confissão de fé e deu uma resposta segundo o elogio de Jesus que a sua resposta foi inspirada pelo próprio Deus e não pelos homens Pedro estava numa profunda sintonia com o Senhor assim como todos os outros mas o evangelho de hoje que acabamos de escutar nos faz perceber que a Pedro como também os outros apesar de terem reconhecido o Senhor como filho de Deus como este Messias enviado tão anunciado pelos profetas no antigo testamento nos faz perceber que eles não tenham assimilado a lógica de Jesus a lógica do reino de Deus mas ainda estavam pautados pela lógica humana pelos valores humanos precisavam aprender e assimilar os valores do reino que constrói o reino de Deus e que estava também sobre a responsabilidade deles especialmente lembramos Pedro a quem o Senhor vai confiar o conduzir de sua igreja precisavam aprender com o Senhor nós vemos que essa lógica do reino e da missão de Cristo não tinha sido assimilada quando vemos Pedro chamar Jesus a parte para repreendê-lo quando ele faz o anúncio o primeiro anúncio da sua morte e ressurreição antecedidos do sofrimento que tinha que enfrentar diante desta missão fazia parte da missão de Cristo passar por este sofrimento passar pela morte na cruz mas também depois ressuscitar e quando o Senhor faz este anúncio ele é incompreendido por Pedro Pedro é o porta-voz dos outros então isso significa que os outros que não interferiram também pensavam da mesma forma eles estavam pautados pela lógica humana daquele tempo que achava que tudo passava pela glória pelas honras humanas pelo fugir às vezes do sofrimento das realidades que causa dor nós vemos ele deixar isso claro quando diz ao Senhor ao repreendê-lo que isso não te aconteça Senhor não te aconteça Jesus nós estamos celebrando o dia do catequista Jesus é o catequista por excelência enviado pelo Pai toda a sua pregação e os seus ensinamentos se caracterizam como uma catequese àqueles a quem se destinavam àqueles a quem se destina no dia a dia de nossas vidas a partir daqueles que Jesus suscititou como catequistas como evangelizadores como missionários que ao dar uma resposta concreta tomam lugar na missão e na construção deste reino de Deus então na qualidade do primeiro catequista o Senhor vai então catequizar os discípulos catequizar aqueles que ali estavam e neste momento quando Jesus já começa a sofrer as dificuldades e as consequências da missão muitos já o tinham abandonado estava restando aí nesta missão apenas os discípulos e o que levou isso levou a isso justamente as dificuldades os sofrimentos que aparecem na realidade missionária então Jesus como esse catequista por excelência vai deixar claro para os discípulos que a construção do reino de Deus que vai ser solidificada que vai ser efetivada no mundo a partir do cumprimento da missão que o Pai lhes confiou passa pelo sofrimento passa pela morte a experiência da morte de cruz passa pela perseguição e que ele não pode prescindir dessa realidade não pode fugir dessa realidade assim como todo e qualquer um que a semelhança dele queira tomar lugar na missão e no seu reino tem que ser corajoso e encontrar a força que vem do próprio Deus a mesma que encorajou Jesus para ser perseverante para não abandonar o barco da missão mas para se fazer presente mas Jesus vai começar fazendo este esclarecimento justamente repreendendo Pedro de uma forma muito severa de uma forma muito dura para longe satanás tu não pensas como Deus mas como os homens e aí é onde nós compreendemos que a lógica de Pedro dos discípulos era a lógica humana do fugir da cruz do fugir da realidade da missão que se dedicou quis se dedicar ou decidiu seguir não é fugir mas é assumir Jesus vai dizer para longe satanás não pensas como Deus mas como os homens é preciso pensar como Deus não como os homens nem deixar pautar-se pela lógica humana todos os cristãos mas especialmente aqueles que assumem uma missão em nome de Cristo este evangelho especialmente este trecho de quando Jesus repreende a Pedro de uma forma severa nos faz reportar ao deserto quando a oração de Jesus é a sua estadia no deserto quando foi tentado pelo demônio por três vezes mas o que é que Jesus diz para o demônio para longe de mim satanás para longe de mim não vim para ceder as tuas seduções para seguir o teu plano mas para seguir o plano de Deus o plano divino o demônio queria desviar Jesus de cumprir a missão que o Pai lhes confiou queria que ele abandonasse esta missão para seguir a si e os seus caprichos e se o Senhor tivesse cedido esta realidade tinha colocado a perder o plano de Deus da salvação humana da restauração do ser humano mas o Senhor estava fortalecido justamente pelas práticas experimentadas no genjum pela força de Deus que eu acompanhava já que ele também era Deus né ao genjum a oração o alimento o alimento da palavra de Deus encorajava o Senhor para ser forte diante das seduções do mundo diante daquilo que via para desviar do caminho de Deus pois bem esta intervenção de Pedro esta lógica de Pedro é a mesma lógica de Satanás estava lá no deserto ao tentar o Senhor e é por isso que o Senhor trata desta forma para longe Satanás não pensas como Deus mas como os homens isto serve para nós percebermos termos a consciência de que muitas vezes nós podemos nos deixar guiar pelas seduções de Satanás quando desistimos fácil da missão que o Senhor nos convida a realizar quando desistimos da responsabilidade que temos se catequista é uma vocação é uma especificidade da vocação que tem Deus como fonte mas em todas as vocações as pessoas enfrentam dificuldades sofrimentos e devem ter a capacidade de corresponder a esta vocação que escolheu viver desempenhar no mundo a partir da fidelidade do respeito a partir da perseverança não deixar se levar pelas seduções de Satanás que começa a colocar contrariedades diante desta missão diante do desenvolver desta vocação a vocação para a catequese nós vemos que desde o início sofreu muitas perseguições muitos sofrimentos mas aqueles que foram chamados por Deus e que foram corajosos perseverantes encontraram no Senhor o sentido da sua vida e da vocação foram perseverantes não abandonaram a missão e aí nós vemos na primeira leitura Jeremias um profeta e agia como profeta e o profeta não deixa de ser um catequista antes de Jesus Deus o Pai solicitou catequistas na qualidade de profetas de evangelizadores de missionários de tantos outros que de alguma forma colocaram-se à disposição do reino da missão da evangelização do conduzir o povo para a plenitude do tempo e é justamente o tempo da vinda do Senhor e da permanência deste que é o Filho de Deus o Messias como bem disse Pedro aí nós encontramos entre esses Jeremias que na primeira leitura que nós escutamos ouvimos elevar a Deus uma oração que para alguns exegetas soa como uma oração estranha quando fala do chamado que recebeu mas das dificuldades que estava a enfrentar das perseguições né teve num dado momento vontade de desistir mas ele diz que o chamado de Deus na sua vida foi maior né começa a leitura dizendo seduziste-me Senhor e deixei-me seduzir fostes mais forte tivestes mais poder o chamado de Deus foi mais forte e mais poderoso do que as contrariedades que apareceu na sua vida do que a perseguição do que até mesmo a morte e o profeta assim como tantos outros viriam a enfrentar para plenificar o chamado de Deus para a missão para o anúncio da palavra de Deus quem conhece a palavra de Deus é aquele que não abandona o barco a missão mas é capaz de doar-se por ela é capaz de ser perseverante diante de qualquer situação no concretizar aquilo que a palavra de Deus manda realizar nós vemos isso justamente nas respostas que Jesus dá ao demônio no deserto por três vezes vence a tentação do demônio justamente a partir da palavra de Deus a palavra de Deus cria convicção cria maturidade na vida da pessoa para que ela amadureça na sua vocação seja de catequista seja de consagrado na vida consagrada seja ela qual for seja uma vocação mais no campo social na vida da família quem conhece a Deus e teme a Deus leva sua missão de fato a sério porque é que nós vemos tantas pessoas chamadas pelo Senhor a desempenhar uma vocação no mundo a abandonar facilmente justamente pelo a falta do temor de Deus justamente por querer seguir a lógica de Pedro fugir da cruz fugir dos sofrimentos fugir das dificuldades porque a lógica do mundo a lógica humana prega outra coisa prega as glórias humanas as honras humanas as facilidades humanas o se dar bem na vida em toda e qualquer situação mesmo que para isso seja preciso pautar-se por meios errados mesmo que para isso seja preciso prescindir de Deus mesmo que para isso seja preciso prescindir dos valores do alto do pai do reino de Deus o mundo prega isso e é por isso que muitas pessoas no mundo enveredadas por essa lógica humana não levam a sério a sua vocação e na catequese mesmo a gente enfrenta essas dificuldades a igreja como dizia meu reitor no seminário aqui em Cafarnaum enfrenta dificuldades de encontrar pessoas disponíveis para desempenhar o ministério catequético justamente porque as pessoas não querem passar por dificuldades e aí podemos falar estamos a falar num sentido mais específico da catequese mas lembrando que a catequese não está limitada só aos catequistas mas também se estende a todos aqueles que de alguma forma tem uma responsabilidade do reino o próprio padre que é tido como o primeiro catequista da comunidade que as vezes não tem que sofrer injustiças as vezes vemos por injustiças por aí em relação aos missionários de Deus e o mundo coloca-se na posição de acusadores de destruidores aí se esquece das palavras de Jesus quando diz não julgueis para não ser julgados quem conhece a palavra de Deus quem se pauta pela lógica de Jesus e do reino diante das situações coloca-se em oração reza diante daquilo mesmo que as vezes causa escândalo reza diante de Deus não se coloca na posição de acusadores de juiz porque o único juiz é Deus mas tudo isso aparece na vida das pessoas dos servos de Deus e muitas vezes afundam nas realidades mais do mundo aqueles que não são autênticos na vocação no desempenhar esta vocação este chamado que o Senhor lhes fez mas que as vezes vivem com um pé em Deus um pé em Deus e outro pé no mundo não são autênticos e aí estão mais propensos ainda a essa realidade é porque talvez não tenha de fato ainda assimilado esta forma de Jesus falar do assumir a cruz do assumir o sofrimento da missão do ser coerente em todo em todo em todo o ser da sua vida e da missão em todos os sentidos ser coerente então quando isso não acontece as pessoas então trilham por essa lógica humana pela lógica do poder pela lógica da busca dos valores humanos terrenos e aí da lógica de Deus da simplicidade da humildade do sofrimento e até da morte né é uma realidade um pouco difícil se é assim olharmos o evangelho de uma forma mais humana e não espiritual justamente com essa lógica que nos pede Jesus as exigências do Senhor para a vida do reino devem ser assumidas por aqueles que querem com ele fazer a diferença no mundo marcado por essa realidade contraditória justamente a partir da autenticidade no assumir a vocação o chamado de Deus o que significa assumir a cruz de cada dia que o Senhor nos fala no evangelho significa justamente ser autêntico na resposta do chamado significa não se deixar levar pela onda do mundo mas encarar essa lógica do reino que nos fala Jesus que passa pelo amor que passa pelo conhecimento da palavra é o que faz todo e qualquer chamado todo e qualquer catequista seja quem for a ser autêntico na missão a ser verdadeiro a ser perseverante a não abandonar a missão diante de qualquer situação aí é carregar a cruz e partindo para uma outra realidade em relação a vocação por exemplo no seio da família é justamente o casal fazer valer aquilo que promete diante de Deus promete ser fiel na tristeza na saúde na doença na morte até a morte mas as vezes o que é que a gente vê é os casamentos se acabarem por uma causa de uma besteira e uma besteira as vezes não convence aquilo que se é argumentado por um ou por outro para querer justificar o abandono da vocação que escolheu viver no mundo não justifica e assim em qualquer outra vocação é porque justamente as pessoas estão pautadas por essa superficialidade demonstram parece que brincar de Deus brincar com as coisas de Deus com as coisas sagradas com as coisas que são sérias brincar por outro lado é bonito quando a gente vê um casal completar 50 anos ou mais felizes reconhecendo que encontraram dificuldades na caminhada mas que perseveram e que tem autonomia na vocação que exerce tem autonomia no ainda conduzir os filhos que nem escutava um pai dizer já com mais de 50 anos de casado que os filhos eram todos casados mas que todos obedeciam a ele e aí de quem não obedecesse e não era porque era casado e tinha saído dentro de casa que o pai não reclamava diante das situações então isso é assumir a cruz é ter a consciência de que tem uma responsabilidade para com o outro este que faz parte da missão que tem a desenvolver no mundo é assumir a cruz de cada dia e para isso às vezes é preciso é aí saber sofrer saber é enfrentar as adversidades porque para se ser justo para se ser verdadeiro para se ser autêntico é na vivência na defesa da verdade tem um preço e nós vemos esse preço na missão do próprio Cristo como na missão de Jeremias e de tantos profetas que choram e reclamam é a perseguição o sofrimento tem um preço então se não se tem amor se não se tem maturidade espiritual se não se tem conhecimento da palavra de Deus se não se reza para solidificar a fé neste Deus que é a força tão facilmente a pessoa se desvia por outros caminhos pelos caminhos mais cômodos mais favoráveis como diz o evangelho longo espaçoso espaçosa é a porta o caminho que leva a perdição é o caminho do mundo mais estreita é a porta que se deve por ela passar para chegar a eternidade feliz e o Senhor ainda completa são poucos os que por aí entram porque são poucos os que querem realmente assumir assumir verdadeiramente com amor e com autenticidade esse assumirá a cruz de cada dia este carregará a cruz de cada dia Mateus talvez 80 ou 90 anos depois da morte de Jesus aplica este ensinamento a sua comunidade a um povo que estava esfriando na fé a catequistas que estavam negligenciando a missão que o Senhor lhes tinha confiado a responsabilidade que tinham os vocacionados os chamados especialmente por Deus para serem autênticos no evangelizar no transmitir a palavra de Deus no catequizar de qualquer forma então ele vai fazer suas palavras de Jesus justamente apresentando este evangelho dizendo que é preciso assumir a cruz de cada dia é o que o Senhor nos diz hoje para todos nós não só ao catequista porque hoje é dia do catequista mas a todos nós estamos no mês de agosto que celebra a vocação de uma forma geral mas todos chamados pelo Senhor devem assumir esta cruz adquirir a maturidade de que o assumirá a cruz de que de fato reconhecer Jesus como Deus e Senhor passa pela perseverança passa pela fidelidade passa pela humildade passa pela oração passa pelo conhecimento da palavra passa pelo amor se não existe isso no coração do evangelizador do missionário daquele que foi chamado para o reino do vocacionado de Deus então facilmente ele abandona talvez estivesse ali não por amor mas para preencher um tempo vazio para preencher um vazio do seu interior do seu coração mas que não criou raízes ai do reino de Deus se não existissem no mundo catequistas evangelizadores missionários autênticos da fé que olhem para Jesus e vejam ele como modelo diante das alegrias mas também das tristezas que ele enfrentou para realizar a sua missão ai do vocacionado ai do chamado que não percebe isso né nós vemos no trecho do evangelho que acabamos de escutar e estamos a refletir justamente Jesus após fazer o convite para carregar a cruz para seguir o senhor só era possível seguir o senhor autenticamente carregando a cruz que quem carrega a sua cruz a cruz do sofrimento da responsabilidade mesmo que isto leve a perder a vida terrena é feliz porque quem doa a sua vida por causa do reino vai encontrar a vida no reino celestial né vai encontrar a vida nós nós que estamos no mundo que temos uma missão e uma responsabilidade sabemos que a vida termina a vida terrena mas que Deus nos chama a vivermos plenamente a vivermos uma eternidade feliz e que esta vida feliz esta eternidade feliz que esta plenitude da vida acontece como uma consequência do esforço para o rompimento com as realidades contraditórias ao projeto de Deus a missão que somos chamados a viver e a desempenhar no mundo passa pelo rompimento pelo esforço né é preciso então rezarmos pedirmos ao Senhor esta graça na nossa caminhada confiarmos que o Senhor nos conduz ele que chama ele quer nos capacitar ele quer nos conduzir na missão é preciso queremos crescer na fé e nesta maturidade espiritual nesta maturidade na missão que nos leva a ver o sofrimento causado pela missão não como um um fardo pesado mas encarar com alegria como assim fizeram aqueles grandes vocacionários de Deus os cristãos nos primeiros tempos da igreja perseguidos pelo império jogados nas jaulas dos leões para serem devorados mas aí demonstravam alegria e cantavam louvores a Deus porque estavam morrendo por causa do reino por causa de Deus é uma realidade que não é tão fácil só quem de fato adquire uma consciência muito profunda em relação aos valores do alto que devem reger a vida humana a vida das pessoas a missão né se não é assim fica difícil testemunhar o Cristo a partir da missão que ele nos dá de fato de uma forma autêntica e verdadeira o Senhor termina dizendo para os discípulos que o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos e então saberá retribuir a cada um de acordo com a sua conduta é uma realidade que quem de nós não sabe não conhece de que a conduta da pessoa leva a uma consequência qual foi a consequência do profeta Jeremias ter assumido uma vida realmente coerente na missão ainda hoje ser lembrado está nas sagradas escrituras está no reino dos céus continuar sendo um catequista na vida das pessoas no mundo de hoje a nos ensinar pelo seu testemunho pelo seu exemplo é a retribuição ter recebido a coroa da glória no reino celestial assim como tantos que a semelhança dele como Paulo que nos fala na segunda leitura que também ouvimos que demonstra nas suas palavras nos seus escritos também esta consciência que tinha uma certeza da glória celestial da coroa da justiça que experimentaria como resultado de uma vida doada e Paulo é tão profundo né na sua catequese na sua convicção como catequistas na comunidade que vai dizer o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro ele fala isso a partir de uma vocação específica que experimentou mas em toda e qualquer vocação na vida do catequista o catequista é também chamado a ter esta maturidade a ter esta compreensão a ponto de dizer viver para mim é Cristo e o morrer é lucro e aquele que é evangelizador que é catequista que é missionário em nome de Jesus em nome do reino é aquele que não se conforma com a realidade do mundo contraditória ao plano de Deus e que usa da vocação e da missão que Deus lhes confiou justamente para que essa realidade possa ir se transformando né para que possa ir conscientizando é alguém que é inquieto nós lembramos de São Francisco né era inquieto diante da missão diante da catequese que devia realizar no mundo era inquieto né que se despojou de si para doar-se de uma forma total e verdadeira é a atitude de quem não se conforma com a realidade mundana contraditória ao projeto de Deus não concorda não compactua com os erros humanos não compactua com a realidade mesma que vai contrariamente a missão que tem que realizar no mundo não compactua e por não compactuar muitas vezes torna-se vítima daqueles que impõem esta realidade do mundo com a qual não devemos nos conformar então queridos e queridas é somente a partir desta comunhão profunda com Jesus a partir desse reconhecer Jesus como Pedro reconheceu como Deus e Senhor é alimentando-nos como o Senhor alimentou-se no deserto para crescermos na fé crescermos na missão que Ele nos confiou que vamos encontrar de fato a coragem a capacidade para sermos autênticos na vivência da fé no ensinamento da palavra no viver a nossa missão e a vocação que Ele nos dá se não for olhando para Jesus como modelo se não for de fato alimentando-nos da sua palavra alimentando-nos com a oração fica difícil de testemunharmos o Senhor neste mundo marcado por tanta desgraça por tantas realidades contraditórias ao seu projeto fica difícil é mais fácil quem não é não está familiarizado com esta realidade é mais fácil enveredar por estes caminhos fáceis do mundo então rezemos peçamos ao Senhor por todos os vocacionados hoje especialmente pelos nossos catequistas catequistas da igreja que são chamados por Deus a serem autênticos e que são tão reconhecidos pela igreja como uma realidade singular e importante na missão que tem a igreja no mundo que cada um possa olhar e identificar qual é a vocação chamada de Deus na sua vida e poder de fato querer ser autêntico na vivência desta vocação desta missão de querer resgatar os valores que fazem esta missão ser construída com mais eficácia que faz esta missão dar mais frutos é uma atitude que deve ter todos e cada um de nós que tem um lugar na missão e no reino de Deus que tem a responsabilidade de com o Senhor construirmos o seu reino então que ele nos ajude nessa missão que não nos deixe enveredar pelos caminhos fáceis do mundo pelas seduções de Satanás pela incompreensão em relação ao chamado de Deus com as consequências que ele tem mas que nos faça ser verdadeiros confiantes autênticos esperançosos e aí tenhamos a certeza de que Deus nos retribuirá positivamente na sua vinda gloriosa seja em nossa vida ainda na vida presente seja na vida eterna depois da passagem deste mundo o Senhor saberá nos recompensar né é a glória que devemos experimentar aquela glória e aquela satisfação que sentimos após o cumprimento de uma tarefa que foi muito cara para nós mas que lutamos para cumpri-la para realizá-la porque ela era importante na nossa vida né assim deve ser a nossa caminhada nesta vocação maior que é a vocação a santidade e a morada eterna né ela então será a recompensa que Deus nos dará na eternidade feliz creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador 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 do céu e da terra creio em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pons Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso não já deverá julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém rezemos irmãos e irmãs a Deus nosso Pai e digamos todos Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece infundi no coração de vossa Igreja a coragem diante das oposições e perseguições por causa do seguimento de Jesus Cristo nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece dai perseverança e força a todas as catequistas e a todos os catequistas de nossa Igreja no Brasil para que sejam sempre dispostos em favor fazer vossa palavra ecoar em seus catequizandos nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece que vossa palavra que ouvimos nessa celebração nos converta de toda busca vazia pelo poder e pelo sucesso nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece também te pedimos Senhor especial pelos todos os catequistas de nossa paróquia tanto da matriz quanto da sede para que possam sempre a cada dia renovar o seu sim e doação na evangelização nós vos pedimos Rezemos em uma prece pelas as almas de todos os falecidos lembrando a alma dona Carmelita Vicência do Espírito Santo a mãe do padre Cícero José sepultada hoje que tendo desempenhado sua missão no mundo com amor com serenidade assim como todos aqueles que partiram para o pai depois de terem no mundo cumprido uma missão que o Senhor saiba os recompensar acolhendo no reino celestial ao perdoar as fraquezas da sua humanidade Rezemos ao Senhor Nós confiamos em vossa bondade infinita Ouvir-nos ó Deus por Cristo nosso Senhor Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta tudo que temos deixamos aqui Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta tudo que temos deixamos aqui é um milagre que se dá o pão e o vinho em corpo e sangue ou se transformar não há limites para o amor vem transformar também minha vida ó Senhor é teu este milagre de amor É um milagre que se dá o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar não há limites para o amor vem transformar também minha vida ó Senhor é teu este milagre de amor é teu este milagre de amor orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de toda Santa Igreja ó Deus os sacrifícios que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve a plenitude o que realizamos nesta liturgia por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é o nosso dever e a nossa salvação é justo e nos faz todos ser mais santos louvar a voz ao Pai no mundo inteiro de dia e de noite agradecendo com Cristo vosso filho nosso irmão é ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira por isso aqui estamos bem unidos louvando e agradecendo com alegria juntando nossa voz a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar santo 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 é o Senhor Deus o universo o céu e a terra esplandecem a sua glória hosana 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 no alto dos céus hosana 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 no alto dos céus bendito é aquele que vem em nome do Senhor hosana 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 no alto dos céus hosana 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 no alto dos céus fazemos oração eucarística quinta Senhor vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós vivendo conosco no Cristo falando conosco por ele mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo mandai o vosso Espírito Santo na noite em que ia ser entregue ceando com seus apóstolos Jesus tendo pão em suas mãos olhou para os céus e deu graças partiu o pão e o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo no fim da ceia tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim tudo isto é mistério da fé toda vez que se come deste pão toda vez que se bebe deste vinho se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta recordamos ao pai neste momento a paixão de Jesus nosso senhor sua ressurreição e ascensão nós queremos a voz oferecer este pão que alimenta e que dá vida este vinho que nos salva e dá coragem recebei ó senhor a nossa oferta e quando recebermos pão e vinho o corpo e sangue dele oferecidos o espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor o espírito nos una num só corpo protegei vossa igreja que caminha nas estradas o mundo rumo ao céu cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz caminhamos na estrada de Jesus dai ao santo padre o papa francisco ser bem firme na fé e na caridade e a gilberto que é bispo desta igreja muita luz para guiar o seu rebanho caminhamos na estrada de Jesus esperamos entrar na vida eterna com a virgem mãe de Deus e da igreja com São José seu esposo com os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos esperamos entrar na vida eterna a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé abrindo vossos braços acolhei-os que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes a todos dai a luz que não se apaga e a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso por Cristo com Cristo e em Cristo amém a voz Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo amém toda honra e toda glória agora e para sempre amém obedientes a palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo salvador ó seu reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado o pecado o pecado do mundo tem de piedade piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dá-nos paz a paz a vossa paz a paz a paz a paz a paz provai e veide como o Senhor é bom feliz de quem nele encontre o seu refúgio eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo Amém Amém Tu conheces minha extrema pequenez, não temes te embaixar a mim Tu conheces minha extrema pequenez, não temes te embaixar a mim Venha ao meu coração Hóstia branca que eu amo Venha ao meu coração Hóstia branca que eu amo Ele suspira por ti Ele suspira por ti Ele suspira por ti Depois dessa graça Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor Oh, morte Oh, morte Morte presta vida terrena Te desejo, ó vida Que a cruz de Cristo te resigna Te desejo Seduziste-me, Senhor Eu me deixei seduzir Tua força é bem maior do que eu Submete-me Vence-me Seduziste-me, Senhor Eu me deixei seduzir Tua força é bem maior do que eu Eu me despojo Tudo que é meu a ti entrego Nada quero ter na pobreza Leve quero ser em teus braços Só a ti Só a ti possuí Seduziste-me, Senhor Eu me deixei seduzir Tua força é bem maior do que eu Submete-me Vence-me E vence-me Seduziste-me, Senhor Eu me deixei seduzir Tua força é bem maior do que eu Submete-me Vence-me 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 Oremos Oremos Restaurados A vossa mesa Pelo pão da vida Nós vos pedimos, ó Deus Que este alimento da caridade Fortifique os nossos corações E nos leve a vos servir Em nossos irmãos e irmãs Por Cristo nosso Senhor Amém Hoje, como dia do catequista Nós temos aqui a representação Dos catequistas Coordenação Acompanhado de mais alguém Que faz parte do grupo E a eles Nós queremos dirigir Nossa gratidão Por esta missão Desempenhada Por eles, né? Pelos catequistas Na comunidade Na diocese O catequista é o bispo Na paróquia é o padre Mas como nem o bispo Nem o padre Pode fazer nada sozinho Então confia Aos catequistas A uma coordenação Assim como também As outras tarefas A outras pessoas A outras lideranças, né? E nós sabemos que a catequese É uma pastoral importantíssima Na vida da igreja, né? Os futuros cristãos Os cristãos verdadeiros E autênticos do futuro São resultado da catequese Uma catequese Bem assimilada E ao longo do tempo A gente vê como Isso é um desafio Para nós, né? A igreja Está sempre A nos mostrar caminhos Pelos quais devemos Percorrer Para que A catequese Possa Se tornar Cada vez mais eficaz Na vida das pessoas Tem o esforço De muitas pessoas Mas Isso é dito Nas formações Que a gente Passou por aí A catequese Tem suas dificuldades No sentido de Fazer tanto esforço E às vezes O resultado é tão pouco Em todo canto Justamente porque As pessoas Estão enveredando Por essa lógica Do mundo aí Contrário ao projeto De Deus Pela qual Estavam contaminados Os discípulos A catequese Tem esta missão De como Jesus fez Com os discípulos Com Pedro Também Tentar infundir No coração Das pessoas Das nossas crianças Dos nossos jovens Os valores do reino Conscientizá-los Para Assumir A vocação De cristãos A vocação A santidade E também A missão Na vida da igreja E na vida pessoal Então é uma tarefa Muito Muito grande Reconhecida pela igreja Documentalmente Já que Deus nos confia Esta missão A igreja confia A nós Catequistas Nós Somos convidados Sempre a rezar E pedir ao Senhor Que nos dê Sabedoria Sabedoria Nossos Catequistas Nossos evangelizadores A todos Que somos Para que Esta missão Desempenhada Com esta sabedoria Possa de fato Ser mais eficaz Na vida Das pessoas Então aqui está A coordenadora Da catequese Paroquial Ela vai dar Uma palavrinha Vanda Boa noite Padre Reginaldo Boa noite Catequistas Aqui presente Amados Paroquianos Que estão assistindo Hoje é o dia Do catequista E eu acredito Que a homilia De padre Reginaldo Tenha contemplado Todos os aspectos Certo? Foi uma exortação Foi uma reflexão E foi também Uma mensagem De gratidão A todos os catequistas Que se dispõem A caminhar E também A todas as vocações Por ser um mês Vocacional Ele se referiu Muito bem A todas as vocações Eu acredito Que tenha sido Completa E aqui A gente pede A Deus A gente roga A Deus Por nossa Comunidade Pelas catequistas Da nossa comunidade Porque realmente É uma tarefa Que demanda Muita fé Muita prontidão Muito entusiasmo Às vezes A gente quer recair Quer desistir Mas a missão E a nossa Fé em Deus Nos levanta Diante de tantas As dificuldades Que são apresentadas Na sociedade E que também Mesmo sendo Uma Um serviço De missão Que às vezes é árduo Mas também é muito gratificante Muito gratificante Você levar a palavra De Deus Os exemplos A conhecer Jesus Para as crianças Para os jovens Para os casais E a gente Só pede a Deus Que Nesse momento De pandemia De dificuldade Que proteja Todos os catequistas Que abençoe-os E que a gente Possa retomar A nossa Caminhada Se Deus Quiser Amém Amém Aqui temos Vanda Coordenadora E tem Vanuzia Catequista Marli Tem Igor Que também atua Na Pastoral do Batismo Ajuda na Pastoral do Batismo Está também No coral Conduzindo os cantos São poucos Os catequistas Da comunidade Não são muitos São poucos Mas Como diz A palavra de Deus Muitos são chamados Poucos são os escolhidos Justamente porque Diante dos desafios São poucos São poucos que realmente Dão uma resposta E Perseveram E se esforçam Para Esta Missão Na vida paroquial Mas O convite Fica aberto Se tem Pessoas Na comunidade Que Tem engajamento Na igreja É claro E Deseja Servir como Catequista Deve procurar Coordenação Passar por Uma Uma reciclagem Né Assim E Ajudar Na catequese É um chamado Que Deus está Sempre fazendo Catequista Também é aquele Que deve estar Aberto A adquirir Novos conhecimentos É por isso Que a própria igreja No ano Oferece Dois Três Encontros De formação Para que Deles Possam participar Os catequistas Né Como um que Reforçando E Aquilo que a igreja Pede Seguindo as orientações Da igreja Na vida Catequética Né Então isso é importante Quando a gente Não se abre A isso A gente Pode se É Ficar Agindo só Na mesmice Né Assim Não renovar Às vezes É Aquilo que Necessário Na vida Catequética Isso não é só Na catequese Mas é Em todas as dimensões Da vida Pastoral Né Este ano A catequese Ficou comprometida Assim como Todo o trabalho Todos os projetos Da igreja No mundo inteiro Não ficou comprometido Porque Por conta da pandemia Do isolamento social Ninguém pôde Trabalhar Né Ninguém pôde exercer A missão Né E vai ser O ano Todo Viu Acho que vai ser O ano Todo Já estamos Caminhando Para o fim Do ano Né Mas é assim Deus nos ensina Muita coisa Através Da pandemia Né Da nossa missão Da nossa responsabilidade Pessoal Diante Da resposta Que devemos Dar Ao chamado De Deus E Uma tomada De consciência Em relação As realidades Do mundo A realidade Difícil Da morte Da doença Que estamos A vivenciar Né Devemos Já que estamos Neste isolamento Social Ainda Entre aspas Né Se é que está Acontecendo Mesmo Rezarmos Refletir Colocar Diante de Deus Né Talvez Remoir Algo Que precisa Ser remoído Na nossa vida Para Ser melhor Assimilado E vivenciado Né Eu tenho uma professora No seminário Que ela dizia Que nós tínhamos Que fazer Como a vaca A vaca De noite Fica Remoendo Né Aquilo que ela Ingeriu Durante o dia Para sentir O gosto E assimilar Melhor A eficácia Do alimento Né E assim Ela convidava Nos A também Remoir As coisas Que devem Reger Devia reger A nossa vida Já que era Já que era na sala De aula Naquilo que estudávamos Que precisávamos Aprender E aplicar E aplicar Na vida Né Então Este tempo Da pandemia Foi um bom tempo Para remoirmos Né Nesse sentido No sentido De Melhor Assimilar Aquilo que Já Adquirimos Aprendemos Mas para Entender Melhor A realidade Do tempo Presente E qual O objetivo Dessa realidade Né Desta realidade Que estamos A vivenciar Então Continuemos Rezando Pela igreja Pela missão Que o Senhor Nos deu Que está Impedida De ser De certa Forma Realizada Pedindo a Ele A graça De que tão breve Possamos Retornar Né As nossas Realidades Os nossos Trabalhos A vida Paroquial E é o que Está a vida A paróquia Né E Lembrando Que Os pais São catequistas Também Se as crianças Não estão Vindo para A catequese Porque não Está havendo A igreja Que é A família Que é definida Pela igreja Como uma família Doméstica E os pais São catequistas Devem Estar Tendo esta Preocupação Com as crianças Com os jovens Em suas casas Né Justamente De alguma forma Ensinando E alimentando Aquilo que é bom E que faz Com que Eles E elas Sejam Cristãos Realmente Verdadeiros Cristãos Autênticos Né A catequese Que a criança Vem na igreja Participar É uma extensão Do lar Da catequese No seio Da família E a criança E o jovem Que vem a catequese Na igreja Vem aperfeiçoar Aquilo que ela Assimila em casa Né É aperfeiçoar E aí Os pais Nesta Nesta missão Também tem Uma responsabilidade Então Estamos no tempo Em que Mais do que nunca Os catequistas Que são os pais No seio da família Na igreja doméstica Devem exercer A sua missão A sua responsabilidade Neste sentido Ajudando mais ainda A catequese Quando retornar E puder Continuar Normalmente Com o seu trabalho Nesse dia Do catequista Que é uma missão Tão bela Vamos Vamos pedir Fiquem aqui Mais perto Vocês E vamos cantar Parabéns Para os catequistas Aqui presentes Os que estão em casa Os que Nos acompanham Pelas redes sociais Parabéns Parabéns Para vocês Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Que Jesus Abençoe Estes nossos Irmãos Que Maria As guarde Dentro do Coração Lembramos que nós Estamos Organizando a festa De São Francisco Sabemos por conta Da pandemia Vai acontecer De uma forma Muito limitada Não como acontece Todo ano Sem a presença De fiéis Com a participação Somente Da equipe Celebrativa E será Composta Por uma Representação Dos noitários Setores Comunidades E pastorais Estamos 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 na Organização Se Deus Quiser Vai acontecer Não como a gente Desejaria Mas vai Mas não É só Nós Estamos nessa Situação Todas as paróquias Na diocese Inclusive Estamos Vivenciando Hoje A sétima Noite De novena Da padroeira Da diocese Nossa senhora Da penha Está acontecendo Também assim Sem a presença De fiéis E só transmitida Pelas redes sociais Da diocese E até Devemos acompanhar Na medida do possível A festa Da nossa padroeira O que é a padroeira Oficial Da diocese Então pedimos A oração De todos Como também O empenho Daqueles que Tem alguma função Não vamos ter Muitas coisas Inclusive A quermesse Não tem como termos Mas tem Outras funções Que No momento oportuno Aqueles que Ainda não Ainda não Tomaram Consciência Mas Em um dado Momento Tomaram O empenho Nesta função Nesta missão Para que A festa Possa acontecer Ela é do povo Não é do padre É do santo E é do povo Quem faz É o povo Estamos limitados Em relação A presença De povo Mas dentro Das possibilidades Cada um Vai exercendo A sua Missão O seu empenho Naquilo que Ele for pedido Para Que a nossa festa Aconteça Pedimos Que Rezemos Para Que ela Possa Ter O seu Objetivo Cumprido É Também nisso Nós somos Convidados A aprender Todo ano Fazemos Em todos os cantos Aquela festa Com muita gente Com muitas coisas Com muitas atividades Às vezes Às vezes muito Preocupados Com a renda Com quanto vai Dar a festa E esse ano Nós temos O senhor Quer nos ensinar Que Devemos nos Preocupar Muito com A dimensão Espiritual Já que não Podemos Fazer muitas Atividades Sociais Então devemos Prezar Pela dimensão Espiritual Que é de fato O objetivo Da festa Temos que Compreender isso Então Requer a Compreensão Dos devotos E devotas De São Francisco Que gostam De participar Também tem Suas promessas Requer A compreensão Nesse sentido De Saber se Conter De participar Virtualmente Do período Festivo Da festa Então E todos Rezem Nesse sentido Para que seja De fato Uma oportunidade De crescimento Espiritual De todos Nós Ave Maria Cheia de graça O senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém O senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De São Francisco Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E o Espírito Santo Amém Gratidão Gratidão a todos Pela presença E participação Mesmo que virtual Os que estão aqui E dêem paz E o senhor Vos acompanhe Graças a Deus Há um barco Esquecido Na praia E não leva Ninguém A pescar É o barco De André E de Pedro Que partiram Pra não mais voltar Quantas vezes Partiram Seguros Enfrentando Os perigos Do mar Era chuva Era noite Era escuro Mas os dois Precisavam pescar De repente Aparece Jesus Pouco a pouco Se acende Uma luz É preciso Pescar Diferente Que o povo Já sente Que o reino Chegou E partiram Sem mesmo Pensar Nos perigos De profetizar Há um barco Esquecido Na praia Há um barco Esquecido Na praia Há um barco Esquecido Na praia Pescar 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 Obrigado.